Olá, o índice de nós gostaríamos de estar atendendo ao modo online, mas eu acho que é importante a gente falar sobre como a gente tem se saído nesse período, mesmo porque a gente não sabe quanto tempo mais, tudo isso vai continuar, né? Eu acho que a princípio os pacientes não tiveram uma boa aceitação, mas também é fato que na via inversa tem aqueles pacientes que não aderiram e que com o passar do tempo estão vendo a falta, a necessidade de continuarem o seu tratamento. Eu dividi entre pacientes que já estavam há bastante tempo e os mais recentes. Os pacientes mais recentes, que são, eu acredito que a grande maioria mais resistente para manter o tratamento, esses, a princípio, não entenderiam a voz de comando. Então, eu, na verdade, eu tento usar vozes de comando, né? Comandos, assim, bem diretos e direcionados. Tento ser o mais clara possível e sem muita explicação. Eu espero ver como o corpo do paciente se comporta, responde para aquele exercício que eu proponho. E aí, de acordo com a forma como ele se comportar, eu vou fazer a correção de forma pontual. Eu acho que também é importante a gente falar da questão da transparência, né? Eu acho que, acima de tudo, quando a gente vai propor para um paciente, para que ele faça o atendimento online, é importante que a gente mantenha a transparência no nosso trabalho. É importante explicar que não vai ser um atendimento como se fosse o presencial, mas que a gente vai se dedicar e fazer o máximo para chegar o mais próximo disso. Eu acho que também a experiência profissional no dia a dia, ela vai contar bastante nesse momento. Porque você vai conseguir identificar, de acordo com a resposta muscular, de acordo com até a fisionomia do paciente, em qual nível ele está, se ele está tendo dificuldade ou não, porque a gente sabe que tem pacientes que, às vezes, não relata dificuldade para executar o movimento, mas que não está conseguindo fazer ele de forma correta. Então, eu acho que, nesse momento do atendimento online, um pouquinho de experiência naquilo que a gente vem abordar. Então, utilizar sempre técnicas que você está segura de aplicar, utilizar técnicas de que você já fez uso por um bom tempo, para que você consiga ter esse feed, essa desenvoltura e observar esses pontos importantes. Principalmente, eu acho que o atendimento online, é para que ele não execute o movimento de forma errada. Porque aí, sim, nós teríamos uma outra questão importante. Porque o paciente que está fazendo tratamento à distância, que está seguindo a modalidade online, ele provavelmente não quer vir à clínica, né? Então, se nós tivermos algum procedimento que vá levar a uma dor, ou desencadear uma dorsalgia, uma lombalgia, eu acho que daí nós temos uma questão um pouco mais complicada. Porque sem recursos, sem a utilização dos aparelhos, sem a utilização da mão mesmo, fica um pouco mais difícil sair desse quadro, né? Então, o mais importante, eu acho que no atendimento online, é a gente manter a segurança, para que a gente consiga manter qualidade de vida para o paciente, e sem o risco de entrar numa crise importante nesse momento. Bom, é isso que eu queria falar com vocês hoje, trocar um pouquinho de ideia a respeito dos atendimentos online, e gostaria muito que vocês me falassem aqui embaixo nos comentários, o que vocês têm passado, a experiência que vocês têm vivido nessa questão dos atendimentos à distância, tá certo? Espero que todos estejam bem, se cuidando, continuem em casa, e acompanhem os próximos vídeos, para que a gente troque bastante a nossa experiência nesse momento tão importante e tão único que estamos passando. Certo? É isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Um beijo.